Fala meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo? Todo mundo beleza? Todo mundo de boa? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês a fundo agora, né? O testezinho no Etero, a galera comentou pra caraca, a galera ficou muito brava Galera, o primeiro vídeo era só o Unbox, Unbox, Montagem, deixei bem especificado pra galera Só que muita gente foi muito cheia de sede ao pote e tal Cadê o teste? Não traz o teste? Não me dá Eu botei só um trechinho no final do vídeo, desse vídeo, que vai estar no cardzinho desse vídeo aqui pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês o teste Vou comentar, tá? Vou falar pra vocês as possibilidades que vocês vão ter com essa placa, comprando essa placa Mas antes de mais nada, chegou aqui, largo o like Porque lembrando, né? Todo dia tem vídeozinho novo, todo dia tem aquele conteúdo maroto pra você, né? Pessoal, pra quem chegou no vídeo aqui, meu nome é Bruno Tite Eu sou apresentador aqui desse canal, né? Eu costumo trazer aqui diversas dicas pra vocês Dicas de mineração, dicas pra ajudar ainda mais o seu dia a dia Coisas pra melhorar, ainda mais pra você ganhar grana, fazer aquela rendinha extra, né? Sem comprometer nada seu Sem fazer, sem te indicar nenhum tipo de loucura, né? Coisas que podem te prejudicar, né? Então tudo aqui eu deixo bem explicadinho, bem mastigadinho, bonitinho pra vocês, né? É verdade Quer dizer, às vezes não Então sabem que, vocês sabem que esses vídeozinhos tá trabalhando Larga o like aí, larga o like aí Vamos bater aí, bastante like nesse vídeo aí, vamos lá Pessoal, eu trouxe o vídeo da RTX 3070 Ti, né? E eu vou começar a primeira coisa com vocês, sobre ela Primeira coisa é o seguinte, eu vou mostrar a MegaHash, tá? Deixa eu dar um zoom aqui na tela rapidão pra vocês Vai ficar bem, bem grandão, né? Ela tá nessa rig aqui Aqui a gente tem a 3070 Ti, ó Deixa eu abrir aqui no overview que é melhor, tá? Pra vocês olharem é melhor Aqui é o seguinte, pessoal Eu fiz um overclock aqui rápido, tá? Eu não testei overclock ainda Dessa forma a placa tá mineira no estável Tá em 44.6 MHz Não tive problemas nenhum, a temperatura tá excelente Com 60% de cooler, né? De fã A 148 Watts Mas Bruno, por que você não limitou o Power Limit? Primeira coisa que eu vou falar pra vocês sobre o Power Limit Toda vez que você faz o absolute clock Ele sempre faz aquela exigência, né? Bati no microfone Ele faz aquela exigência, né? De watts, né? Ele pode puxar mais quanto menos Então eu procuro sempre fazer o absolute clock Sem pegar e comprometer nada dele, tá? Eu deixo ele sempre sem Power Limit Porque às vezes a rig trava Às vezes acontece... Sempre acontece alguma coisinha com o Power Limit Então pra essas placas que tem muita potência São placas bem potentes Eu costumo deixar sem o Power Limit, né? A minha... A minha 3080 Como vocês estão vendo, né? Ela também tá sem Power Limit, ó Vocês podem estar olhando aqui O PL dela tá zero Então, ou seja Ela também tá sem Power Limit Tá consumindo aqui 230 watts nesse momento Então é aquilo Porque às vezes ela pode precisar de mais energia, pessoal E às vezes trava a rig, tá? Já aconteceu isso comigo Eu fiz esse teste Então não tô falando groselha nenhuma aqui, tá? Eu testei com o Power Limit Esses overclock e sem Power Limit E aqui tá... Na posição aqui tá de um jeito Que tá bem estável E bem frio, tá? Não adianta também você querer estrangular a placa de vídeo Porque vai prejudicar o seu equipamento E vai diminuir a vida útil dele, né? Se a placa durar aí 2, 3 anos Se você ficar forçando muito acima do normal, né? Em altas temperaturas Em altas temperaturas Em altas overclock Você pode estar reduzindo isso aí por metade Quem sabe até antes disso, né? Então vamos lá, pessoal 3070 até aí Muita gente falou Bruno, ela faz muito pouco Mega hash 44 Ai, a 3060 Algumas pessoas falaram Ah, é muito boa Em outras pessoas Ah, é muito pouco Pessoal, seguinte Essa placa Eu comprei ela na esperança do quê? Quando sair um desbloqueio pra ela Eu já vou ter uma placa dessa E vou ter pego ela num valor barato Eu vou tentar comprar outros modelos dela, né? Eu já vi dela 6,900 6,800 O pessoal da Moraes ArtTech Já chegou a vender ela por 6,900 Já comentei com o pessoal Eu vou comprar até outra Então, pessoal É sempre bom essa placa Por ela ser uma placa cara Eu falei pra muita gente Que os gamers não vão aderir a essa placa Porque é uma placa muito cara Cara mesmo É uma placa parruda demais, velho É um chip gráfico nela violento Esse chip gráfico que tá nela Essa placa ela cospe FPS, velho Tanto que eu tô até Vendo aqui uma forma De eu montar um PC Gamer Pra mim com essa placa Essa placa é muito, muito boa mesmo Problemas que eu enfrentei com essa placa Primeiro deles O drive, né? Falei do erro do drive Tem um videozinho desse erro Eu fiz esse vídeo do erro Antes Antes de eu fazer o vídeo dela Do unboxing E antes de eu fazer esse vídeo Então já vai tá no card também Esse videozinho É um errozinho de quando você instala Uma placa de vídeo nova, né? Que é atualizar o drive O drive da placa de vídeo Então eu tive esse problema Na 3070Ti Eu tive que atualizar Pra última versão do NVIDIA Drive Que foi a 465 Que tava disponível No meu HiveOS, né? Então isso já foi o primeiro Outra questão Ela tá batendo 44 MHz hoje Mas pessoal A gente sabe que esse desbloqueio Da NVIDIA pode aparecer A qualquer momento Então Ou seja Se hoje ela opera a 50% Com 44 MHz Vocês já imaginaram ela 100% da sua capacidade Quanto que ela pode estar pegando? Imagina você pagando 6K, 7K, 8K Numa placa Que quando ela for desbloqueada Ela vai te entregar 80 MHz Muito mais Né? É praticamente igual Ali uma 3080 Como vocês tão vendo 3080 e 95, né? Você bota aí 44 Com mais 44 Vai dar aí uma média aí De 88, né? 88 MHz Ou 90 MHz Vocês já imaginaram isso? Vocês tem que pensar A longo prazo Ela é uma placa Que é igual a 6700 XT Eu falo pra muita gente São placas a longo prazo Que os mineradores Vão atualizando O pessoal que desenvolve Os mineradores Eles vão atualizando Os mineradores Então Consequentemente Aumenta o desempenho De algumas placas, tá? Tem minerador Que dá um desempenho Melhor pra uma placa Por exemplo A Vega Tem um certo desempenho Um desempenho monstruoso Em certos mineradores Que no outro não tem, né? Por exemplo Tem minerador Que a Vega faz 50 Tem minerador Que a Vega faz 45 Entendeu? Tem uma diferença sim Então Eu Eu sempre Eu sempre compro As coisas a longo prazo Então Se você pensa em A longo prazo É um ótimo investimento A placa tá barata Tá valendo a pena É É só a minha forma De pensar, tá? Eu tô passando pra vocês aqui Minha forma de pensar Vocês podem estar opinando aí Comenta aí O que você espera Dessa placa O que você acha Que essa placa pode chegar E eu vou trazer aqui também Os vídeos De teste Com a Com o Ergo Com o BigHash Enfim Vou trazer vários algoritmos aqui Então fiquem tranquilos Não fiquem me xingando Tá? Você é maluco, é? Não fiquem Que eu sei que vocês já xingaram Pra caraca aí Não briga comigo lá no Instagram Porque eu vou trazer os vídeos Pessoal Devagar 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 Não dá pra eu ficar postando Dois vídeos Pra vocês por dia Porque eu sei que O Engajamento do YouTube Não funciona dessa forma Pelo menos pro meu canal Não funciona bem isso Ficar postando dois vídeos Então Eu tô soltando todo dia Um vídeozinho novo E eu vou trazer muito vídeo Dessa 3070 Vou testar vários algoritmos Desde De Monero Enfim mano Há vários algoritmos Desde a NiceRest Vou testar lá na NiceRest Fica com a gente No canal aí Que vai ter vários vídeos Então Já largo o like Obrigado a todos vocês Queria também estar agradecendo A todos os membros do canal Se você quiser ser membro do canal Pegar dicas diversas Com a gente lá no grupo Falar com o Joey aqui E de repente conseguir Com um pãozinho de desconto Pra comprar na Moraes ArtTech Vira membro do canal aí né Valeu Então Muito obrigado pessoal A todos vocês Se cuidem Fui Valeu